Música Fala galerinha do Youtube, suave na área Que quem tá falando é o Marajo Game Trazendo mais um vídeo de GTA 5 online pro canal, galera E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um glitchzinho aqui Insano pra vocês, supostamente um surf Mas antes que eu lembro de estar aqui hoje é o Endo Fala aí Endo Fala Aê Sai fora, par de bater, ô Galera, é o seguinte, você não precisar de uma ambulância pra quem não sabe onde conseguir É só ligar pra o número 911 No caso eu já liguei, então você iria de emergência Aí vai pra escolher lá a ambulância e tal Pra vocês vão É, galera, chegando aqui, eu tô fazendo isso Porque o Endo é burro, impestável, inútil É, o seu amigo vai ter que parar o carro mais ou menos perto de uma parede Vai lá, entra lá na ambulância Aí ó, no caso eu parei Vai lá, depois você faz Aí galera, no caso eu parei aqui Mas aí o Endo vai pilotar Você escorou na parede E vai pedir pro seu amigo acelerar simplesmente Vocês vão ver Vai, acelera essa mulher Acelera, mano, na moral Aí galera, ó É isso aí pessoal, ó Pode ver que eu tô surfando É um brisinho muito... Mano, você é burro, velho Galera, vocês viram que o Endo é muito burro E ele conseguiu capotar Vai, encosta mais, encosta mais Encosta mais Aí, vai, acelera Galera, eu não sei o que acontece quando pega a arma Então, vamos testar Ah Ah lá, ele sai do... Da parede invisível ali Que ele tá escorado Atira E aí ele volta, galera Vamos ver o que acontece aqui Calma aí Ah lá, com a bomba Ele sai de vez Galera, então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou já sabe Deixa aquele like pra ajudar Um lado já na divulgação Gostou mais ainda? Favorite o vídeo Se gostou de tudo que viu E quer acompanhar mais vídeos Vídeos novos aí É... E novos conteúdos É só se inscrever, beleza? Então, fiquem na paz Um forte abraço Até a próxima E... Falou! Falou!